Eu vou começar em Carlinho, beleza? Então em Carlinho eu vou comprar o primeiro item da quest Essa quest toda é você ir em várias cidades viajando de navio Você vai precisar de dinheiro pra isso Talvez não tudo que eu tenho aqui, mas vai gastar, né? Às vezes gastar 100, 150, 200 Viajando em alguma cidade, conseguindo os itens da quest Você completa ela e pode ir para Ialahar sem pagar aquele puxado 400 de gold E você só pode ir para Liberty Bay E de lá você vai com o Capitão Max e paga esse dinheiro todo pra ir e pra voltar E o custo é grande Bem, a gente já fez algumas quest anteriores, algumas missões anteriores a essa Pra chegar nesse ponto E agora vai melhorar que você vai poder viajar de praticamente qualquer cidade Para Ialahar e o custo vai diminuir bastante Então vai ficar bem mais fácil Então em Carlinho Vamos descer aqui, ó Olha o gatinho me blocando Ó, aqui perto do Rio tem um NPC, ó Aqui, ó Então eu saí de perto do DP Ó E essa daqui, ó Florentine Então eu desço aqui E vou falar com ela e comprar o primeiro item Então essa missão é ir em várias cidades Ele quer que você reconheça que você pode ir em várias cidades E provar que as cidades tem coisas boas, coisas legais E esses itens vão provar isso Então você já fala com ela Hi Beleza É... Trade Então o primeiro item Esse daqui, ó O primeiro que ela falou Não Isso Esse daqui, ó Ele custa, ó 150 de Gold Então essa loja aqui, ó Você vai contar diversos tipos de plantas, né? Bulqueres E esse primeiro aqui, ó Tá vendo? É o primeiro item Da Quest Beleza Você já compra Se quiser comprar mais de um, você pode Mas apenas um é necessário Beleza Então, ó Você compra Ok Ó 150 de Gold Beleza Agora vamos para a próxima cidade Então aqui onde eu estou em Carlinho Ou independente da cidade que você estiver Se você começou aqui em Carlinho Você vai para o navio Então eu já vou descendo aqui, ó E chega no navio E esse não é o melhor caminho Eu cliquei ali e acabei ficando Ia ficar blocado ali, ó Vamos aqui que é mais rápido Então eu vou descer E vou viajar para a próxima cidade Subo aqui a escadinha E vou para o barco Ó Subo aqui Beleza Entra aqui no navio E vou falar com ele Vamos Cheguei Vou falar com ele Hi E agora vamos para Venore Beleza Ó Yes Vai custar 130 de Gold Pronto Chegamos Aqui em Venore É bem fácil Onde você vende navio Aqui à direita No mapa Tem um localzinho Que Aqui fica o NPC Você pode até clicar Se você não tiver revelado o mapa Você vem andando aqui Desce Primeira coisa Desce E vira Primeira Aqui à minha direita Se for do personagem à esquerda dele Então aqui Vou descendo E aqui vai ter um NPC Rodney Rodney E você vai falar com ele Hi Trade E o item que ele quer É bem esse daqui Ó Tá vendo Ele vai custar 200 de Gold E você compra Ok Beleza Agora podemos Retornar ao navio Vamos para outra cidade Então como eu disse A quest é Viajar Então você vai viajar bastante E comprar Itens específicos De cada cidade Com esses itens Você completa A sua missão Então retornando ao navio Que eu já estou chegando aqui Ó O legal é que é bem perto Bem tranquilo Não tem dificuldade Vou subir aqui Opa Beleza E agora Vamos para outra cidade Agora eu vou falar Hi Daracha Beleza 60 de Gold Yes Beleza Agora estamos em Daracha Eu posso descer aqui Em Daracha Vai ter aqui Mais ou menos no meio da cidade Você pode ir andando para a esquerda E subindo Lá é um centro comercial Lá é cheio de NPCs Que vende Vende várias coisas Então aqui em Daracha Vai ter um NPC bem aqui em cima O nome dele acho que é Omer E a gente vai comprar Mais um item Você precisa de 5 itens Pode ser mais? Pode Mas 5 aí já basta Já dá para viajar bastante Mostrar itens de várias cidades Então observe que a distância Para o navio Para aqui no meio da cidade Não é grande É bem próximo Então aqui no centro comercial Que você chegar Vai ter várias lojas Como disse Tem até uma bolsa aqui no chão Vazia Então o que eu vou fazer? Eu vou falar com ele Hi Olha nele O murro Trade Beleza E aqui você descendo Esse item aqui Esse mel aqui Vários Negócio de colmeia Você vai comprar um dele Beleza? Clica ok Beleza Confira aí Se você comprou mesmo Está tudo certinho Lembre do dinheiro Porque você vai precisar Para as viagens Você pode Fechar Confira aqui Se você comprou certinho Beleza Você pode Fechar aqui E você pode Retornar aí O navio Então Você já tem o caminho Aqui liberado Você clica No minimapa E você retorna O navio Agora vamos Para Thaís Beleza? Vou falar com ele Aqui Hi Thaí É T-H-A-I-S E pelo visto Ele não vai Para Thaís Então vou escrever Aqui Seio Então vamos Ver para onde Que ele vai Eu acredito Que voltando Para Venore A gente pode Ir para Thaís Então vou Escrever aqui Venore Beleza Yes Vou falar Com outro capitão Opa Hi É Thaís Yes Chegamos em Thaís Beleza Assim que você Chegar em Thaís É Aqui Não está revelado O mapa Mas a gente Seguindo a direita A gente vai Descer aqui É claro Vamos descer Vamos ver se é aqui mesmo Isso Descer aqui Eu vou Seguindo reto Vou para a direita E para cima Vamos Indo para a direita Você pode subir Aqui Se você quiser Subindo Vai ter uma outra rua Aqui Maior Eu acredito Chegamos nela Então Chegando aqui A gente vai Para a direita Chegamos nele Então como eu disse A direita A gente foi para a direita E um pouco para cima Encontramos aqui Você pode falar com ele High 3 Então o item Que você vai precisar Vai ser Esse daqui Deixa eu ver Deixa eu ver Supletivo Supletivo P Letra P P Esse daqui Custa 200 De gold Está vendo Beleza Você compra um Confere se está aqui certo Está vendo 1 2 3 4 Agora a gente precisa Só de mais um item E esse próximo item Vai ser o caminho Que a gente precisa Para ir Para ir Alarrar mesmo Beleza Então olha só Temos aqui Confiram Sempre Está tudo certinho Tudo certo Vamos embora Assim que você chegar Você pode falar High E você vai colocar Liberty Bay 180 de gold Yes Pronto Agora É bem fácil A gente achar O último item E terminar A nossa Quest Beleza Então subindo Aqui Onde tem os navios Eu vou subir Está vendo Para a direita E aqui Eu tenho que Descer E ir para a cidade Então aqui Tem alguns locais Vamos ver Vamos ver aqui Que podem Descer Aqui também A gente descendo Aqui A gente vai subir Vai subir Vai revelando O mapa E tem um rato E tem um rato Me atacando Beleza Subiu aqui Passou para esse caminho O nome Do NPC É Lionel Beleza Então vamos ver Do item Do item Ramp Flask Aqui Beleza 150 de gold Ok Pensei que só tem um Com esse nome 1 2 3 4 5 Terminou Retorne Para o navio Agora vamos falar Com o capitão Max Lembrando que a gente Não terminou A nossa missão Para a gente Viajar mais barato Então você vai falar Hi E Alaha Yes Beleza Cheguei Em Alaha Agora Bem aqui perto Do outro lado Tem outro navio Aqui tem outro capitão E aqui que a gente Termina A nossa quest Você sobe a escadinha Beleza E fale com ele Hi Beleza Você vai falar Com ele aqui Bem assim É a passagem Beleza Ele vai falar Que não tem motivo Vai te levar Para outros locais Tá vendo Agora vamos falar As cidades que a gente foi Então qual que foram elas Elas né Primeiro Primeiro Carninho Enter Yes Ó Perceba que um Item Ó Tinha um Dois Três Quatro Cinco Sumiu Depois Depois a gente foi Para Venori Ó Yes Ó Outro item Tá vendo Outra cidade que a gente foi Foi Darash Não foi? Darash Yes Ó Agora só falta duas Que foi uma Em Thais Yes E por último Libere Liber Liber Be Essa última cidade aqui não deu certo Vou falar com ele By Beleza Acabou dando um Um pequeno Desconecte Deu até um Deve ter dado uma situação na minha internet Algo assim E vou falar com ele de novo Para finalizar Ai E vou falar aqui É Liber Be Opa Liber Be Yes Ai ó Tá vendo? Não tinha dado certo Porque quando eu tava indo Terminar a conversa É Deu um pequeno desconecte aqui Uma oscilação A backpack até fechou Ai Pelo visto A conversa com o NPC Cancelou também E quando eu tava falando Yes Yes Que ele falou Que a última mensagem Mas cancelou aquela conversa Mas finalizou Então eu dei esse pequeno Probleminha Ficou na internet Mas Eu falei com ele de novo E o item tava certo Tá vendo? Tudo certinho E terminamos ela Agora Ele vai levar a gente Pra qualquer cidade Que a gente queira Agora vamos testar Se está funcionando Vou falar aqui O nosso famoso Tchau Bye Beleza Vamos Recomeçar agora Terminamos E vou falar com ele Hi Ó Você fala com ele Escreve aqui ó Passage Ó Olha como está diferente Ó A quantidade de lugares Que ele pode levar a gente Ó Para Carninho Para Liberibei Taís Pode roper Ó Camaru Venori Daracha Tá vendo? A quantidade Aí por exemplo Digamos que Eu vou lá Para Vamos ver Vamos ver Soletivo Carninho Aí vou pra Carninho Yes Beleza O principal objetivo Dela também É a gente poder ir Para Yalahar Sem pagar aqueles 400 de gold Toda vez que for lá E na ida E na volta E gastar quase um car Aí né Então tem aqui Outro capitão Hi Yalahar Ó Agora 185 de gold Só Em um navio Lá em Carninho Antes eu tinha que ir para Liberibei E capitão Max E um monte de coisa E olha agora Ó Cheguei E quem que E você chega aonde? Você chega nesse navio aqui Você não precisa passar pelo capitão Max Que ele cobra mais caro Ó Então você vai sair no navio dele E daqui Pronto Agora vai ficar bem mais fácil Você chegar a Yalahar Bem mais tranquilo E finalizo aí a nossa quest O nosso vídeo Se você gostou Deixe seu comentário Deixe compartilhar o vídeo E conheça o nosso site oficial www.guarapa.com.br